Madizéu Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruizinha do rabetão Passando o rei João Mandela, sem colar tua intenção Faz carinha de safada, batendo o popô do chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo ontem, não dá em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo ontem, não dá em qualquer papo Então desliza, desliza, vem jogando esse pum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse pum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse pum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão Preparar, de par, vai ser só colocado Vai ser só colocado Maricão, Léodão, 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Abedão Dançando o rei João Mandela sem colar tua intenção Faz carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo ontem no caim com o que é papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo ontem no caim com o que é papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão Preparar, de par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão Preparar, de par, vai ser só colocado É, chumala É fazer algo que o bala é Bora Uhul Ha, 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 ha.